E aí E aí Você viu que alguém é Tem alguém aí E aí Aqui P90 maluco Tu viu aí quem é P90 cheio de balas Balita Marieta 50 bala o cara caindo agora cara Onde? Tá atrasado pra festa hein cara Deixa eu conversar com ele aqui rapidão Fala pra ele que acabou a festa Olha eu tô vendo Acabou a festa cara Tem alguém aqui comigo que tá me dando bala Eu acabei de ver Tem um embate O cara tomou um pau violento esse aqui Esse aqui tá semi morto Eu tô rushando nele Derrubei o amigo dele Derrubei um Não é outro É outro O cara que caiu Ae tomei Não sei de onde Tem gente atrás também em cima Vai matando Acabei de ver no meio do mato aqui Tem mais cara Tem mais Que isso Ae esse tu papou meu frag hard Esse aqui foi Roubei 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 o meu Tem um aqui caído Morreu boa Eu preciso recuperar minha vida Mané Eu vou usar o kit aqui tá Tô muito longe O cara tá lá em cima Mas gente Eu tenho 28 balas só Bicho Bicho A cara dá muito dano Bem mais do que qualquer outra Eu não tô vendo esse cara aí Pra mim tá Num renderizo Deitou Boa Ou tem um cara aqui na frente Eu tô vendo ele lá Caiu Aí Compensou essa rouba de kill aí A AK é ruim porque ela abre muito a mira Ah mas atirando devagar Cara É Tem uma mochila 2 aqui Caraca tem uma moto aqui ó Tecnológica Que louca Eu não sei dirigir No lado O cara foi pegar a panela Claro cara É só achar Eu pego Cadê Chamar o airdrop já tá disponível? Como? Será? Deixa eu ver Tem kit médico aqui na casinha Eu tenho 3 kits Eu não consigo carregar mais nada Peraí Tem uma ascarada aqui Vamos pra cá mesmo Eu quero Quer 4x? Não Eu quero capar 2 e Ah achei a mochila aqui Tem colete 2 aqui Acho que é um colete 1 Pega a mochila O diabo lá Ele não tá pegando Porra Bala Bala E você? Não Tô escutando só Nossa o airdrop caiu aqui Tô vendo Onde? Morreu direto né? O amigo dele tá Não O amigo dele tá lá esquerda Não Não era amigo dele não Não é? Mas Não era amigo dele cara Tava tudo Era outro Bagunça de squad Essa cara É Então tem dois amigos ainda vivo É Aqui Não Não Cogumelo Era cogumelo Ih eu vou usar essa merda Pra fazer upgrade Topo aí O amigo deve ficar por aqui Ele te level 4 equipado Porra Cara ele não curta Cara Eu vou colocar pra ele 4 Quero munição Eu tô Teu silenciador Te recomenda Melhor do que A silenciador é bom caraca Eles não conseguem Te detectar direito No mapa Minha corona Tava nível 3 Mas vou tirar Cara Você tem Você tem Uma munição de AR? Eu não tô com muito não Tô com 40 ou 60 Eu tenho Eu tenho Dropo aqui um pouco Lá na cidade tava cheio Vamos voltar pra lá Vamos Aqui ó Pera aí Pelo menos Pegar um Ah o cara ali Onde? 255 Atrás do caminhão Tá acabei de ver Caraca Morreu Dá panela de jota Opa gostei Ah não ajudou Acabei de ver aqui Eu tô com panela de jota Então vou pegar a minha Vou atar pra cidade De pegar suas balas Os caras não tinham não? Ah vem aí Vem Não tinha muito kit Tô com outros kits 5 kits 5 tá bom Aqui ó Vou te dropar um pouco de bala Aqui ó Toma aí 60 Aí eu vou pra cidade Pegar mais Aqui ó Tem um negócio ali Um item diferente Parece uma mina É mina Ah é uma mina Tóra Vamos lá Toma de panela Caraca Meu consagrado Eu não quero Mira 4x Irmão Ó tinha um carro ali Será que era esse cara? Esse aqui? É Não Esse aqui foi a drop Ah tá Vou mandar Deixa eu pilotar esse carro É Monstro aí Eu não sei como dirige Essa porcaria Mas vai Vamos ver Não Quero ver né Tamo aqui já Vai virar esse carrinho? Não Porque eu acho escroto Mas É dirigir Tá Ah não Nossa É terrível Isso aqui Tem que ir mal Do pra um lado Nossa Não é pra dirigir Com o teclado numérico Não? Teclado numérico? Não Ah deve ter que configurar É que não tá configurado É que não tá configurado Meu Deus Tamo usei carrinho galera Muito ruim Meu Deus do céu Para aí em cima Em cima do morro Em cima do morro Parei 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 Vai vai Sai NA Mas eu não vejo Atrás 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 Vamos pegar o de trás primeiro Aí eu tô vendo ali no meio da rua Morreu Já foi de trás Faltou de cima Beleza Esse tá de quase pra gente Tá tomando bala Ele foi bem negativo É Tá tirando da linha Matei Pegou um pouco na panela Mas É Matei Esse arrombado aí Tinha mais gente em cima Não tinha Não sei Tava subindo por que Esse maluco É Espera aí Desce aí O gás aí Cuidado Cara Na moral O item mais roubado Desse jogo É o Cogumial Não tem jeito Lança a granada É incêndio Lança a granada Lança a granada É muito top Não Tu tá falando Cogumelo O meu personagem Carrega Cada vez que eu mato Ele vai carregando Como assim? Me abarra É Por que? O poder do Miguel O personagem brasileiro Poder? Tem um cara chegando aqui DJ Eu tô vendo ali O poder do Miguel Cada vez que tu mata um Ele vai te dando uma Um boost no Isso cara Não é meio roubado isso não? É Mas cada personagem Tem uma skill dele O meu é um bombão Cara na frente Tomando bala aqui Morreu Todo mundo chega miado aqui O que tá acontecendo? Aí eu vi um cara Dando um bug Eu vi também Eu acabei de ver Aí Tá aqui É o cara do bug ali Morto Meu Deus do céu O que tá acontecendo? Como assim? Aqui Ele tá de costa Morto Maltam dois Tu matou quantos? Matei dez Eu me matei dez moleque Ele matou quase metade do servidor Que metade do servidor DJ? Não é cinquenta? É Já vamos matar Mais dois Já vai ser mais daqui a metade Não Mais dois nós né cara Não se esquece A galera não respeita Os piratas aí cara Eu gostei pra caramba Da AK A AK é bolada cara Os caras estão tudo lá no morro Não peraí Só pra eu entender O silenciador não aparece no mapa Não aparece mas tipo Não Aí Tá aqui a esquerda Calma aí Tem um na minha frente aqui Tem um aqui Tem um aqui bem perto de mim Mas não consigo Tá atrás da casinha Atrás da casinha Tá aí Tá aí Ele passou Passou por mim Já foi? Tem um cara aqui Não aberto Tô vendo Essa porra Eu 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 Não dá cara Aí Você tem uma Porra Boa Cara então Quando a mira tá padrão Eu não consigo subir ela Pra dar headshot Então se o cara tá de costa É Né Muito bom Clã É Matei dez É Vinte e dois Eu praticamente meia Tá de servidor Vinte e dois Vinte e dois Vinte e dois Vinte e dois